E a gente conversa agora na CBN com o deputado federal-major Vitor Hugo, o deputado que é líder do governo na Câmara. Tudo bem, deputado? Como vai? Boa tarde. Obrigado por atender a CBN. Muito boa tarde, Roberto. Boa tarde a Evelyn e ao Kenney. Prazer falar no CBN novamente. Deputado, qual é a expectativa que o senhor tem para o início dos trabalhos em torno da reforma da Previdência na semana que vem? Lembrando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entende que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, já será instalada na quarta-feira. Isso porque na segunda, os partidos de segunda e terça deverão indicar os seus membros e etc. Qual é a expectativa que o senhor tem para a tramitação efetivamente começar na semana que vem, major? Bom, são as melhores expectativas. O governo fez um excepcional trabalho construindo a PEC da nova Previdência. O presidente da República, ele, pessoalmente, foi ao Congresso Nacional entregar a PEC. Isso é uma demonstração clara do envolvimento do presidente com a aprovação de uma reforma que é extremamente necessária. E na semana que vem, com a instalação da CCJ, a gente vai ter mais um passo num processo que vai iniciar na CCJ, julgando a admissibilidade. E, na sequência, nós vamos ter, então, a Comissão Especial e depois o Plenário em dois turnos na Câmara, para depois seguir para o Senado. E um outro gesto muito simbólico também, muito interessante, que merece ressaltar, é o fato do presidente do Senado ter vindo até a Câmara dos Deputados, naquela oportunidade que o presidente Bolsonaro foi entregar o documento, e antecipando também, né? Mostrando, primeiro, a importância, a relevância do tema, também envolvendo o seu próprio capital político, como o próprio presidente Rodrigo Maia tem feito, defendendo abertamente a nova Previdência. E, então, as expectativas são as melhores. Major, o senhor tem uma ideia, já, de um mapeamento, pelo menos, de quantos deputados são favoráveis à reforma, nos termos em que nós conhecemos, nos termos em que ela já foi conhecida ou não? Então, eu vi a manifestação do ministro Paulo Guedes hoje, uma manifestação bastante otimista, e baseada em dados públicos, né? De manifestações de deputados em prol, em torno da reforma. Eu corroboro, assim, esse sentimento. Eu tenho conversado com muitos líderes e com muitos deputados individualmente, e tenho visto uma grande adesão à tese da reforma em si. Eu sei que existem algumas ansiedades em torno do BPC, da Idade Mínima e da Aposentadoria Rural. O próprio presidente já sinalizou como abertura para o diálogo, assim que começaram, então, as discussões. E o mais importante para nós é que haja uma economia, como já foi dito também por vários interlocutores, na casa de um trilhão em dez anos. A reforma, da maneira como foi apresentada, pretende economizar mais do que isso, 1,165, algo próximo disso. Mas desde que a gente tenha uma economia para o país, com a aprovação da nova previdência nessa ordem de grandeza, a gente vai conseguir fazer com que o país retome o crescimento, que os juros baixem, que o dólar caia. Então, vai conseguir fazer com que a economia avance mais e que abra espaço para novas reformas também, como a reforma tributária, que é muito importante, as privatizações e também toda a agenda de costumes que foi tratada durante a campanha, que fazem parte também da promessa de campanha, outros compromissos de campanha do presidente. Sim, mas o senhor tem um número de quantos deputados são favoráveis hoje? O ministro Paulo Guedes hoje falou que faltariam 48 deputados. O senhor percebe isso também pelas conversas que o senhor vem tendo? Então, eu não tenho esse grau de precisão. Mas do que eu tenho conversado com os líderes, eu sinto uma predisposição grande. Eu não vi nenhum líder, fóruns da oposição, mas, na minha visão, alguns com argumentos pontuais sobre questões específicas, mas não vi nenhum líder ainda manifestar claramente contrário à reforma. Inclusive, mesmo dos governadores de partidos que se manifestaram de oposição, eu sinto até uma oposição tímida, porque sabem que as contas dos seus estados também dependem da aprovação da reforma da Previdência. Deputado, é o Kennedy. Os líderes partidários com os quais eu conversei dizem que o governo não tem esses números que o Paulo Guedes anunciou, que são muito mais baixos, e estão insatisfeitos. O governo já foi derrotado naquela tentativa de mudar a classificação do sigilo de documentos. Há uma insatisfação, há uma previsão de instalação da comissão na próxima quarta-feira, mas o senhor sabe que, para isso, os líderes partidários precisam fazer as indicações. O governo vai liberar as nomeações de segundo escalão e as verbas que esses líderes estão cobrando para montar a base de apoio? Haverá essa nomeação desses cargos e a liberação dessas verbas a partir da próxima semana? Kennedy, você é um grande cientista político, um analista político. sabe que a eleição do Bolsonaro foi uma eleição completamente atípica, porque foi um presidente que foi eleito a partir de uma coligação de dois partidos muito pequenos à época, rompendo o Centrão, que apoiou no primeiro turno um outro candidato, e no segundo turno alguns partidos do centro apoiaram o presidente, mas ele se elegeu basicamente a partir de dois partidos. Aí, depois, na sequência, ele não loteou os ministérios. Então, quando nós tínhamos 39 ministérios e havia o loteamento, era mais fácil se montar uma base que apoiou o governo. Então, a base era fácil. Você olhava para o quadro dos ministérios, via quem eram os partidos representados nos respectivos ministérios, e a base estava pré-formatada. O presidente, de maneira muito acertada, querendo aumentar a eficiência do Estado e diminuir a propensão à corrupção, não fez o loteamento dos ministérios. E aí, a formação da base não é algo automático, pré-concebido. É uma construção com aproximações sucessivas. Essas insatisfações ou inquietações em torno de cargos e emendas, que é o que a gente vê, inclusive, na imprensa, já noticiando, o presidente tem, como eu falei, essas duas grandes intenções. As intenções, como eu falei, são impedir a corrupção e diminuir a eficiência. Nesse sentido, as emendas parlamentares, primeiro, são prerrogativas dos parlamentares, com previsão na Constituição. Então, o governo tem que fazer com que as emendas cheguem aos parlamentares, que eles possam indicar, inclusive, para poder fazer com que o recurso chegue à ponta da linha. Vai ao encontro do discurso do presidente e do ministro Paulo Guedes, e descentralizar os recursos, diminuir Brasília e aumentar o Brasil. Agora, deputado, tem uma pressão maior por conta da bancada ser mais nova ou de a gente ter tido uma renovação entre a bancada de parlamentares, no geral, ou não? Essa pressão aumenta por cargos? Tem mais voracidade no seu entender? Bom, eu sou um deputado de primeiro mandato, eu não consigo avaliar o grau de voracidade nesse sentido anterior. Eu sei que existe ansiedade nesse sentido. O presidente determinou para que a CGEU fizesse um decreto que estipulasse os critérios para atendimento, inclusive, determinou também que se evitasse a questão do nepotismo, que os cargos fossem ocupados por pessoas, que tivesse compatibilidade técnica entre o cargo pretendido e a pessoa indicada, e também que, lógico, tivesse uma verificação da vida pregressa do indicado para não incorrer em alguém que fosse réu, que fosse delatado, denunciado, ou condenado criminalmente. Então, assim, atendidos esses critérios e retirados os cargos que os ministros vão preservar para garantir que a cadeia hierárquica e a eficiência do Estado aconteça, a indicação política, por si só, atendidos esses critérios, ela não pode ser considerada algo nefasto. É só a gente ver, por exemplo, o próprio Paulo Guedes dá isso como um exemplo. O Rogério Marim, que fez excelente trabalho na construção da PEC, da nova Previdência, foi indicado, apresentado para ele por parlamentares. Então, eu queria falar um pouquinho agora do... Eu acho que o senhor deixou claro o ponto do senhor sobre essa questão da negociação política, da proposta em si. O Guedes e alguns analistas, eles dizem que as mulheres serão prejudicadas porque, com o aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos, ficará mais difícil para as mulheres, especialmente as mulheres mais pobres, comprovarem esse tempo de contribuição. Há disposição do governo de negociar a redução do tempo mínimo de contribuição de 20 anos e mantê-lo em 15 anos como é hoje? Há disposição do governo de negociar qualquer ponto da reforma. Tudo vai ser conversado. Eu, por exemplo, já recebi mais de 20 entidades representativas e segmentos diversos, tanto do serviço público quanto da iniciativa privada. E o governo vai estar aberto, claro, a conversar com todos os setores da sociedade brasileira, os segmentos, que estão sendo acertados com a reforma. A opinião do senhor sobre esse ponto de reduzir de 20 para 15, isso o acha factível? Não, eu não queria opinar sobre questões específicas do texto para não passar a impressão que o governo já cedeu a algum ponto. O que eu quero dizer é que o governo está aberto, como eu falei, eu na liderança do governo tenho recebido muitas entidades para conversar e estou aberto para receber ainda mais. É notória essa ansiedade em torno do BPC, como eu falei, da idade mínima e da aposentadoria rural, mas tem muitos outros aspectos da PEC, da nova presidência, que merecem discussão e que, no ponto de vista do governo, são muito bons, como, por exemplo, a questão da possibilidade de criação de uma contribuição extraordinária, a aproximação ainda maior do regime geral de previdência com o regime próprio de previdência social, o combate às fraudes, a possibilidade de cobrança, aumentar a capacidade do Estado de cobrar dos grandes devedores, a organização do orçamento da seguridade social, por exemplo, fazendo a proteção das fontes de custeio, dividindo claramente o que é assistência social, do que é previdente social. Então, tem uma série de aspectos muito interessantes. Por exemplo, a instituição de um sistema, de um regime de capitalização futuro e obrigatório, que vai criar uma conta individual para cada segurado ou para cada filiado ao regime ou outro. Todas essas são questões importantíssimas que vão ser discutidas aí a partir da... Tanto na divisibilidade, mas particularmente quando a gente for conversar sobre o mérito, tanto na comissão especial quanto no plenário, e que eu tenho certeza a interação da iniciativa do Executivo, a partir da apresentação da PEC, mas com a digital do Parlamento, que congrega parlamentares de variados estados, com variadas formações, inclusive crenças religiosas, culturais, a gente não tem dúvida que o Parlamento tem uma capacidade muito grande de aperfeiçoar o texto. Ok. E a proposta vai... Só terminar assim, desculpa. Pois é. A proposta, nós temos certeza que vai sair ainda melhor do que foi apresentado pelo governo. Deputado Major Vitor Hugo, muito obrigado, viu, por atender a CBN. Uma boa tarde ao senhor. Muito obrigado, uma boa tarde. Estou sempre à disposição. Um abraço. Deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados.